O que você tá com ela? 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 Eu quero ouvir. Não vai fazer mal a você. Vai chamar aqui para te salvar. Espera aí... Vai fazer barulho. Olha lá. Ali, ali, ali. Olha lá. É o fantasma, meu piador. Por que protege? Vamos ver. Olha lá, gente. Que isso, véi. É a menina. Até que ele é bonitinho. A casa, pô. Ela tem medo. Ela tem medo de alguma coisa. Duvido de se parar. Vai lá. Vai lá. Você vai cagar essas horas, viado. Vai dormir. Eu nunca vi um negócio desse. Caramba, eu ia aqui, viado. Que? Eu ia aqui. Fecha aqui, fecha aqui. Tô com facão. Vai trancar aqui, viado. Vai trancar aqui. Não precisa da casa, não. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém aqui? Fecha a porta aqui, viado. Não fecha aqui, minha porta. E agora? Por que muito sol? Por que aqui dentro? Ainda mais no banheiro. Três homens no banheiro. Não dá certo, não. Não dá, não. Ainda mais no banheiro. Ainda mais no banheiro. Três homens no banheiro. Não dá, não. Ainda mais no banheiro. Não dá um pouco. Você não perda por um pedido, não? O meu é cheiroso. Aham. Vai pra ver, mesmo. Vai pra vantando aqui. Ah, tá aqui atrás. Vou ver. Ô, Zaro. Eu queria usar oi, viado. Não tem medo, não é? Ó, Zaro. Ô, Zaro, olha. Sumiu. Ô. Tô aqui. Cruz que as duas palavras do meu pai amado. Eu quero. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem como. Calma. Caramba, o que que tá? O que que tá aqui? Nada é essa? Você tá passando com o possuído? Eu se livre. Vamos sério, viado. Se livre atacar nós. Zaro? Ô, Zaro. Ô, meu pai amado. Tá tudo bem aí? Será que a menina possui um velho? Ou alguma coisa? Sei lá. Você viu a menina? Ele tava conversando. Ele tava conversando. Ele tava conversando com ela e de repente... Zaro, eu vou abrir aqui, beleza? Responda a gente aí, nojento. Abra a porta. Será que a menina tá aqui na porta? Você é louco, rapaz? Não, não doido. Ô, menininha, você tá aí? Abaixa aqui. Esse não tá aqui. Abaixa lá. Ah, mas por que eu vou colocar a minha cara? É essa? Ah, mas você tá mais próximo do chão? E eu vou ficar nessa posição aí perto de dois homens? Da dois? Sai, homem. Ô, menininha. Você tá aí? Cadê os arruis, viado? Ô. Hum, dá os cor aqui. O senhorio tá ali não, viado? E agora... Vamos voltar? É a... É a... A menina tá aqui dentro. Tá aqui dentro, mano. Ô, menininha. Você tá me ouvindo? Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tô falando, viado. Ô, já sei que o senhorio desmaiou. Já sei que o senhorio desmaiou. Já sei que o senhorio desmaiou. Será que ela sequestrou ele? Pera, pera aí. Meu Deus do céu. Calma, gente. Pede de ser cagão. Toda minha mãe acabou a bateria. Ele não pode abrir, não. O Zaroia tá possuído, nojento. Ô, Zaroia. Respura, gente. Parece que passou. Parece que passou. Que trabalho, pai? Tô com medo de... Tu, 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 tu. Tem uma libertação a fazer. Tá bom pra esquisar. Ah, caramba. Ô! Nã... 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 É o César. Que fogo! Ah! Onde? Não, não, não. Vai dormir, nojento. Pode, pode, pode... Pode sair? Pode. Agora não quer sair não. A menina tá aí. Só que anda aqui. A menina não é problema pra você. Cadê a menina? Ele tá fazendo proteção lá fora pra vocês. Cadê a menina? Proteção? Viado do céu! O que aconteceu? Tem um drago feio aqui, viado! O demônio tá ali, viado! Não, 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 não! Olha lá, viado lá! Tem alguém aqui, ó! Zaro! Zaro! Tem alguém aí! Tem alguém! Faz tempo que ele tá aqui, viado! Vai lá, vai lá! Cadê? Cadê? Vai lá, vai lá! A menina tá ali fora, velho! A menina tá ali fora e ele tá ali em cima! Um outro aqui, ó! Eu vou ficar perto do Elf, ele é fortinho! Ele tá com suidão pelo bagulho louco lá, viado! Tem um negócio lá mesmo, doido! Eu não quero ver se tá feio, não! Mãe, negócio feio, doido! Com a risada, com a risada! Mãe, tá conversando com o demônio? Demônio? Demônio! Demônio que lá! Cara, cara, cara! É um do preto, pessoal! Será que ele tá dando risada, não é, Zaro! Será? Não adianta! Zaro! A gente quer ir embora! Eu não quero fazer aqui mais, não! Zaro, fala pra ele não atacar mais, não! Ele é o demônio, que ficou não atacar a gente! Ele possui você! Mas ele tá com Zaro, ele não fez nada ainda! Mãe, a gente é o quê? Mãe, santo! Nós só é santo, só! Nós só é santo! É, mas é santo! É, mas é santo! Vai! Não, vem não! Eu vou espiar, eu quero espiar! Vai! Vai! Pô, mas não abre tudo! Não, entre no quarto! Ele tá preso, ele não pode fazer! Ai! Calma, viado! O que foi, viado? Vocês viram ali? Quem mandasse pra duquelar nessa casa aqui, você é doido? Nossa, viado! Calma, gente, calma! Tem, eu doido! Eu não vou adianta! Ô, menininha! Ô, Zaro, você libertou a menina? Mano! Não! Menina, a gente só veio te ajudar, hein! Mas estão a demorar dentro! Os dois três já estavam pra dentro! Oi! Que? Não, vocês não estavam pra dentro! Calma, não está mais aqui dentro! Que cheiro é esse? Zoroi, me libertou? Limpou aqui dentro? Nossa, ele não tomava ele não. Cheirou ruim, velho. O que aconteceu, Zoroi? E o que? Vinhando, você bateu. E o? O que aconteceu? O que aconteceu? Vinhando! O que é isso, Vinhando? Achou que tinha foder? Não! É o Ija? Vem aqui. Não, não. É o Ija? Vem aqui. Não, não. Ela apagou. Foi ele que apagou. Ele montou ali você. Mudou de mim não, credo? Aprenda a respeitar, mas ele vai te levar. Credo, velho. O que eu faço agora? Eu não fiz nada não. Eu não fiz nada não. Então você me diz depois. Você não está confiando? Não está crendo? Eu creio, creio que vai libertar a menininha daqui. E a menininha... Com esse medo? Eu não tenho medo não. Ela, ela está sofrendo. Ela te protege. Então vamos... Vamos libertar ela. Que foi, o que foi, o que foi? Tem um negócio feio ali, ó. O que foi, o Vinhando? Onde, Viado? Ali, traga a porta ali. É o quadrasto. Ixi, o marido, Viado. Vou sair daqui, Viado. Vou sair daqui, não. Silêncio! Ele não vai entrar! Mano, ela vai ter que sair. Não tem como ficar aqui não. meu deus do céu quando vai sair daqui então meu deus do céu você vai ter que fazer o ritual eu faço o ritual não não eu vou sair daqui gente ele ficou lá dentro ele ficou lá dentro vamos puxar ele vai ser de lá mano que bateneiro que vão tirar de lá vem 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 o o o o o